Correspondente a SECAM, mais uma vez no programa Voz do Comércio, e hoje nós estamos visitando aqui a Dona Edirce, ela que é proprietária e diretora do grupo Miller aqui, tanto no quesito posto de gasolina como também supermercado. São dois comércios que tem tudo a ver um pouquinho, né? Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Realmente é um comércio, uma atividade que exige muito. A presença da gente, né? Então é um desafio a cada dia. Edirce, hoje nós estamos vivendo momentos de difíceis situações, nós estamos saindo de um cenário de guerra, né? Acredito que já estamos saindo. E também um pós-pandemia e, segundo alguns informativos que a gente já tem, começa novamente, de repente, a dar um sinal de que está voltando essa pandemia. Isso, com certeza, não é um bom resultado para o comércio, né? Não, não é um bom resultado. Tanto a guerra como a pandemia, ela é prejudicial para o funcionário, para a empresa, né? E nós, como grupo, precisamos muito o funcionário. É uma equipe que a gente precisa dele, né? E Canarana está expandindo muito, está tendo muita oportunidade de emprego, Então, começa a ficar escassa essa mão de obra. Então, você tem que fazer aquele treinamento, aquele cuidado, aquele zelo para o colaborador, né? Edirce, você que é uma diretora de um grupo que tem, mexe com muita coisa, né? Como que é estar no meio desse fogo cruzado? É posto de gasolina, é supermercado e também tem, parece que, material de construção, né? Não, material de construção, meu cunhado, né? Nós somos do grupo Miller, é supermercado Miller e o posto de combustível. O outro supermercado que a gente tinha, a gente passou o ponto para o nosso antigo colaborador Marcelo. Certo. Então, mas mesmo assim está conjugado. Como que é levar a direção desses dois, dessas duas empresas, junto, meio paralelo, assim, como que é? É um desafio, como eu falei no início, a cada dia. O desafio é diário, né? A gente já encontra muita diversidade. Essa guerra tem um reflexo muito grande nos preços das mercadorias. Muitas vezes o cliente não compreende que nós somos apenas aquela pessoa que compra e revende, né? Então, muitas vezes, nós somos taxados como o comércio está ficando caro, mas não é. Esse é um reflexo mundial. Você pode procurar em qualquer televisão, qualquer jornal, o preço de mercadoria de supermercado, de posto de combustível, ele tem um aumento mundial. Nós somos vítimas dessa crise. Eu te falo nós, por quê? Porque eu compro na farmácia, eu compro na loja, eu compro material de construção e tudo aumentou. Não foi só o supermercado, não foi o posto de combustível, isso foi uma coisa geral. É uma crise mundial que nós estamos enfrentando, né? No seu entendimento, isso aí também atrapalha na questão de mão de obra. As pessoas, muitas vezes, não conseguem, o salário não consegue acompanhar o alto custo que vem crescendo na mercadoria. Como que você vê essa situação? Realmente é um desafio para o funcionário, né? É se manter com o salário. que ele vem ganhando. A gente compreende isso, só que tudo que a gente aumentar nos custos da empresa, isso acaba refletindo na própria, no custo da mercadoria, né? Então a gente tem um monte de normas, legislação que vem aumentando com o passar dos anos. Por exemplo, agora nós temos um serviço na área do trabalho que há três anos não tinha. Nós tínhamos que ter uma empresa de segurança do trabalho, nós tínhamos que ter um monte de regras. Isso encarece o custo operacional da loja. Automaticamente isso acaba respingando no comércio, né? O material de construção tem que contratar a mesma equipe, ele vai acrescentar esse custo no material de construção. A farmácia também tem, a loja de roupa também tem. Todo mundo está tendo aumentos de custos operacional. Então, automaticamente tudo começa a mudar a forma de calcular as suas coisas, né? A gente vê hoje em Canarana uma dificuldade muito grande a questão de mão de obra. Porque muitas pessoas que querem vir de fora para trabalhar em Canarana, vê esse custo de vida um pouco mais alto. Mas na verdade, diante de todo esse cenário, nós ainda podemos nos sentir privilegiados, porque nós estamos no meio do agronegócio. E o agronegócio, no momento, é uma coisa muito importante que vem crescendo bastante e está sendo visto com bons olhos, inclusive pelo mercado internacional. Você acredita que isso pode fazer a diferença aqui em Canarana? Eu acredito e faz a diferença, né? Os meus dois comércios, eles vivem o agro, né? Tanto o posto de combustível como o supermercado, a gente atende muita fazenda, né? Então, a gente, por exemplo, quando chega a safra, dá um pico de compra. Aqui no próprio supermercado, dá um pico, porque as pessoas compram alimento para caminhoneiro, para motorista, para as cantinas. Quando acaba a safra, acaba essa venda. Então, ela é um reflexo do agro. O comércio, todo o comércio é um reflexo do agro. E em relação à mão de obra, não dá para dizer que não existe mão de obra em Canarana. Ela tem, mas ela não tem especialização. É um treinamento diário que você tem que fazer. Aí é onde entra a nossa parceira SECAM, que faz os cursos, e tentar melhorar essa parte de treinamentos e cursos para os funcionários. É uma coisa que é necessária. Porque tem pessoas que vêm de outros estados, mas eles não têm o nosso costume. São outros costumes, então eles têm que aprender coisas novas. Culturas diferentes. Culturas diferentes, então eles têm que aprender coisas novas. São treinamentos diários que você dá. Então, assim, são pessoas que querem trabalhar, mas eles não têm o conhecimento necessário para chegar e conseguir um excelente emprego. Ele tem que começar com a mão de obra mais simples, para ele ir aprendendo a trabalhar. Porque nós temos metade do estilo gaúcho, metade do estilo matogrossenso, goiano. Uma mistura muito grande de culturas na nossa cidade. Então, e as pessoas vêm, elas não têm essa afinidade ainda com os nossos costumes. Então, eles têm que aprender. Maravilha. Bom, você falou aí a SECAM, você além de diretora do seu grupo comercial, você também faz parte da associação SECAM. Isso acaba também afetando aí um grande espaço de tempo seu aí também, no sentido de estar ajudando e contribuindo com a associação. A parceria, associação, comércio e consumidor, você acha que está funcionando, está dando certo? Está dando certo, mas eu acredito que ele pode ficar melhor. Porque nós temos uma grande quantidade de comércio que não são companheiros da SECAM ainda. Então, eu digo assim, que no momento que nós tivermos uma associação mais forte, nós teremos um comércio mais forte. Eu faço parte há muitos anos da diretoria, não faço cargo dos diretores, dos principais diretores, mas eu sempre sou parceiro da SECAM. E eu sei o que a SECAM reflete no comércio. Então, assim, eu acho muito importante a SECAM para o comércio de Canarana. E, mais uma vez, eu conclamo para todos fazerem parte desse grupo, porque uma associação forte é um comércio mais forte também. Ao seu entender, você, Dirce, você tem um conhecimento muito grande de administração. No seu entender, o que a associação precisa para fortalecer ainda mais? A associação precisa de sócios, mais sócios. A gente precisa que o comércio participe. Eu faço parte da diretoria há muitos anos e eu vejo, assim, que as pessoas estão desmotivando por algum motivo, por algumas coisas. Mas eu não acho isso, porque, assim, eu acho que as pessoas têm que dar valor à associação, que é um órgão, como eu faço, como eu faço parte, eu sei, por exemplo, a gente tem a FACMAT, que é um órgão lá em Cuiabá que briga pelo comércio em Nato Grosso. E nós somos parceiros da associação. Se nós desistir, nós estamos abrindo mão dessa entidade que está lá no Cuiabá brigando por nós. Entre outras coisas, são cursos que a gente traz em parceria com o SENAC, com o SEBRAE. Então, assim, se a SECAM parar, esses cursos têm a tendência de diminuir também. Então, é um prejudicial para o comércio de Canarana. E ainda outras atividades que a associação faz para tentar unir o comércio de Canarana. Muito bem. O programa Voz do Comércio, que é uma iniciativa da SECAM, em nome do presidente Mário Câmara e também da secretária Lúcia, a senhora que também faz parte da direção, nós queremos aqui agradecer. Agradecer imensamente pela sua participação e deixar bem à vontade, à sua disposição, o programa, a oportunidade, para você falar um pouco das perspectivas para esse ano diante do comércio, diante do cenário que nós estamos vivendo, mas nós não podemos cruzar os braços. As coisas têm que acontecer e vão acontecer, porque o importante é ter determinação, ânimo, coragem e conhecimento. Isso a senhora tem de sobra, não é, dona Edirce? Os anos de história, de luta, nos ensinaram que não podemos existir. E Canarana está, que nem estão falando por aí, a bola da vez. Isso vai ser um crescimento muito rápido. E nós temos que nos preparar, como empresa, como líderes da sociedade, para você conseguir, como é que eu vou falar, atender a demanda e sem perder a qualidade do produto e do atendimento. Então é preciso, o comércio está ativo, está atento a todas as novidades e como o Canarana está expandindo, é necessário o crescimento de todos, inclusive da equipe de trabalho, da empresa, é preciso expandir. Então, o Canarana agora tem que ficar atento às novidades que vêm por aí. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que se fizer necessário, nós estaremos lá de porta aberta, o programa Voz do Comércio, correspondente à SECAM. E eu convido aí aos nossos clientes, aqui já está fazendo parte do show de prêmios da SECAM 2022, você que ainda não fez as suas compras do mês, ainda dá tempo. O sorteio é agora, dia 31 de maio, e o primeiro sorteio do show de prêmios 2022. Venha fazer parte do show de prêmios, fazendo suas compras aqui no Super Miller, Super Miller, e abastecendo o seu veículo ali no Posto Miller, no Miller Auto Posto, que é, com certeza, o melhor atendimento da cidade e, com certeza, também os melhores preços. É ou não é, dona Dirce? Fica à vontade. É isso aí. Vem para cá, faça suas compras, concorra a esse valor, é um valor expressivo esse ano, melhorou os valores. Então, vem para cá, quem não conhece a nossa loja, tem muita gente nova na cidade, é uma loja ampla, com estacionamento próprio. Então, assim, vem para cá, conhece nossos preços, nossa equipe, garanto que vai gostar.